LT no beat, DJ Murilo, vai pegar visão Sem cap break eu vou roletando a quebrada O foguete mais foguete que o da NASA A bebezona, cabalona, tampa a placa Se tomba não dá nada, mas some na fumaça Some na fumaça Novo Mizuno, Soraya, madrocas do canhão Os boys ficam em choque, se vê nós no peão E as gata siliconada que pra nós era distante Hoje filma eu no baile, quer ser minha mate Mas não vai, hoje quem já chorou demais Graças ao pai, eu cheguei e tô querendo mais Que os invejoso recalcado que queria minha derrota Fiz beijão de pé pra aplaudir a minha vitória Minha vitória, sua vitória e do Murilo e LT Paz, justiça e liberdade, essa que é a cota Respeito e disciplina, pra chegar e pra sair E cê fazendo assim, pra nós já tá da hora Hoje a favela vai pôcar Baile, banque de rua e copão na mão Respeita pra ser respeitado se tu vacilar O bloco do bambu vai te dar um salvão Hoje a favela vai pôcar Baile, banque de rua e copão na mão Respeita pra ser respeitado se tu vacilar O bloco do bambu vai te dar um salvão É, falsidade é mato, cuidado com quem gosta Sempre a gente se faz de aliado armado Pra dar facada nas costas Não cê vale o que tem, não confio em ninguém Nem na minha própria sombra Invejoso não quer me ver bem E eu se tirando uma onda Eu posso tá bem, mas melhor que eles Eu não posso tá Sei disso, todo olho gordo vai se cegar Com a luz de Jesus Cristo Eu posso tá bem, mas melhor que eles Eu não posso tá Sei disso, todo olho gordo vai se cegar Sei disso, todo olho gordo vai se cegar Com a luz de Jesus Cristo É, privo, crocodilo, nós mata na bala E faz um apolo, dá-lá-lá-lá-lá-lá Dume, campeão, na quebrada, o chicote estrala E as bandida louca pra atacar É, privo, crocodilo, nós mata na bala E faz um apolo, dá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Dume, campeão, na quebrada, o chicote estrala E as bandida louca pra atacar Só tem mais um, serviu de exemplo Desacatou, salve, foi cobrado Eu vou de R1, cortando o veto Mais conceitizado do que eu faço Evito problema com o sistema Sou milão desse filme, roubando a cena As bandida canta o meu poema E o dilema da quadrilha fatura mais de um milhão Acorda no peito, me deixa invocado Lembro do que sofri, mas ficou no passado Hoje em verdade eu reconheço e quero do lado O mal não vaciado lembro do amigo que batiu O toque fariu e as lágrimas rolaram Tá te indutiu Ai Deus, olha aí o povo sofrido do nosso Brasil Vida louca também ama Vida louca também chora Sonha em ter a vida boa Vai em busca da melhora Vida louca também ama Vida louca também chora Sonha em ter a vida boa Vai em busca da melhora Não passa o plano pro errado não Então pega a visão Quem cresce aqui já conhece a linha Nos quatro cantos chega informação Como tá a situação Então não vem dizer que não tá acompanhando o salvo Que na favela tem suas leis, é tudo organizado Pra não ter visto pra safado, atrasalado Que deixa morado prejudicado e assustado Se cair na mão do bloco do bambu vai ser amassado O papo é reto, português é claro Quem não pode errar sou eu, então sigo tranquilo e calmo E na quebrada hoje o body vai pôcar Se quiser trombar, vai trombar nós com o copo na mão Bem nas navinha querendo chamar atenção Quando nós passa na madruga tocando canhão Cortando o vento e o mochilinho a fatia com a mão Nós é os cara do momento, nós é o toque, nós é a condução Hoje a favela vai pôcar Vale banque de rua e com o pão na mão Respeita pra ser respeitado se tu vacilar O bloco do bambu vai te dar um salva um Hoje a favela vai pôcar Vale banque de rua e com o pão na mão Respeita pra ser respeitado se tu vacilar O bloco do bambu vai te dar um salva um E que amasse a placa do body, bloco do bambu Queria exemplo então toma cacete Que aqui tem mais um querendo ser monstrão pra frente Sem respeito algum Eu mesmo hoje tenho dó desses menor Vinculado com o diabo em forma de loló Eu tô ligado que podia tá sendo melhor Mas tá montado no foguete pedindo cacete só Olha lá, mais um que pra véia vai ter que explicar Que hoje na rua teve que apanhar Pra aprender a correr com o set e poder respeitar Que é pra aprender a correr com o set e poder respeitar Olha lá, mais um que pra véia hoje vai ter que explicar Que na rua teve que apanhar Pra poder correr com o set e poder respeitar Pra poder correr com o set e poder respeitar Hoje a favela vai pôcar Vale banque de rua e com o pão na mão Respeita pra ser respeitado se tu vacilar O bloco do bambu vai te dar um salvão Hoje a favela vai pôcar Vale banque de rua e com o pão na mão Respeita pra ser respeitado se tu vacilar O bloco do bambu vai te dar um salvão LD no beat DJ Murilo Vale banque de rua e com o pão na mão Tchau a pecu Top